O Prato do Dia é o Clássico Mineiro entre Galo e Raposa. Já são cerca de 500 partidas disputadas, com o Atlético levando certa vantagem. Mas aqui ninguém é freguês de ninguém. Ambos os clubes já passaram por longas sequências de até 10 ou mais partidas sem vencer o rival no Clássico. É a maior rivalidade das alterosas e uma das maiores do Brasil. Olha o chute! Olha lá! Gol! Isso é que é começar o jogo com tudo. Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. É bem evidente que eles já tinham treinado e executado esse tipo de jogada. Mas quando você tem um cara que sabe finalizar, fica tudo mais fácil. É talento e também é... Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Passe pra frente. Vargas. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Bola enfiada pelo meio da... Rafael Sobis! GOOOOOOOL! Que toque. Bastava esse toque. Depois dessa aí, eu até ia embora. Porque melhor que isso, vai ser difícil de fazer nesse jogo. Bobearam, né? Tavam com a cabeça no gol que fizeram e acabaram jogando o empate. Ah, vem o tiro! A defesa fez o que precisava, estava bem colocada. Desmanchou o ataque adversário. Procurou alguém ali na frente. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme precisos. Deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Olha só, Milton, com os laterais que estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauri. Qual é a ideia por trás disso? Milton é a básica. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção pra tomar de frente. E ele aparece pro corte. Marquinhos Gabriel. Tentou o passe. Vai tentar. Rafael sobe. Chegou rapidinho no rebote. Ele mandou a bola pra frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. A metida de bola. Natan fez o lançamento pra frente. E está armado contra-ataque. É agora cara a cara com o goleiro. Foi pra disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Mandou a bola pro ataque. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Recebe Vargas. Uma boa chance. Chutou. Defesa incrível do goleiro. Ele mandou bem pro gol. A questão que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Olha o lançamento. Afastou o perigo. Eles já recuperaram a bola de novo. Heather. Lançamento por entre a defesa. Vem o passe. Não tem perdimento. Segue o jogo. Corte providas. Que foguete. E é gol. O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. Nem com a defesa toda organizada, ele foi parado. E conseguiu tocar no gol. Bom jogador é esse. Está marcado, está cercado e consegue achar uma brecha. Abadida. Para fora. Ele fez tudo certinho até a finalização que ele foi boa. Marquinhos, Gabriel. Meteu a bola pra frente. Natan. A metida de bola. Recebe Vargas. Mostrou vontade de chegar na bola. Mas infelizmente não deu pra fazer mais nada. Mandou por cima. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance. Mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Recuperou a bola de novo. Agora é a vez de Rafael Sobis. Vem a batida. Entrou. É gol. Mal deu tempo pra comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza. Muitas vezes no futebol de hoje o atacante é o primeiro joguinho. Recuperou a bola e o Tote passou a atacar. Natan. Final do primeiro tempo. Começa o segundo tempo. Começo do segundo tempo vai ser decisivo. Bom, começo, meio tempo, final da partida. Enfim, tem que tomar cuidado pra não tomar outro gol. Vargas. Jackson. A metida de bola pra frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha aí, uma grande chance agora. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Tentou o passe. Ih, rapaz, agora complicou pra eles. É só tiro de meta. O Atlético Mineiro colocou o sangue novo em campo. Lançamento por entre a defesa. Agora é com o Rafael Sobis. Ele tava esperto no lance, hein? Guilherme Arana. Agora é a vez de Eduardo Sacha. Eles não estão muito dispostos a fazer a linha e o impedimento. Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas, não é exatamente isso que se faz. É uma das estratégias. Mas com o jogo. Gol! Jogada perfeita e muita precisão no chute ao gol. Veio do banco e rapidinho conseguiu marcar. Essa é pra consagrar o jogador e o treinador com o escalou. Já de primeira já faz o gol. A batida! E é gol! Um gol pra aumentar ainda mais a vantagem. O craque muda a história de um jogo. Não era bola pra ele tentar fazer isso. Ele fez e fez um golaço. Hoje, mandou a bomba! Gol! Ele não inventou muito. Foi lá e botou pra dentro. Tem dom, tem talento, tem movimentação, tem estratégia, treinamento, velocidade, tem tudo. Aí fica mais fácil pra fazer um gol com muita tranquilidade pra quem sabe finalizar, pra quem sabe concluir e executar os jogados como essa. Vem a batida! Ele estava na cara do gol e perdeu, hein? Que fase! Essa defesa tá indefensável e a todo momento o adversário tá na cara do goleiro. Bola enfiada entre a marcação. Dominou a bola, pode cruzar. Guilherme Arana tentou a metida de bola. Jackson, chutão pra frente. Procurou alguém ali na frente. Vai ele, vai pro bão, chutou! Ih, rapaz, já tinha gente comemorando do outro lado. Agora tudo mudou de novo. Tava no lugar certo, na hora certa. Esse é o gol que quem sabe, primante finalização. Agora a defesa até me ajudou. Agora está tudo igual de novo. Pois é, é preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Vem o passe. A metida de bola. Deixou todo mundo pra trás. Vem a batida. Olha o chute! Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Diego Tardelli. Bola enfiada entre a marcação. Escanteio. É boa chance de aproveitar. Natan! Agora faltou um pouco de sorte pra acertar a cabeçada. Metida de bola ali pro companheiro. Chegou rasgando por baixo, não quis nem saber. Tentou o passe. Ele tem espaço pra jogada. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Tão perdendo muita chance de gol. Mandou um balão lá pra frente. Lançamento por entre a defesa. Bola enfiada pelo meio da defesa. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. William Botkin. A batida. Gol! Gol! Um golaço pra colocar o time na frente. Eduardo Sacha. Gol! Empate no finalzinho. Que jogaço! Que tapa maravilhoso. A curva que a bola fez pra dentro foi a cereja do bolo. Olha, o chute foi lindo. O gol foi lindo. Tudo foi lindo, Milton. Que coisa linda. Como bate bem na bola esse cara. Três gols pra ele hoje. Olha, eu acho que eu já perdi as contas. É um gol atrás do outro cara. Empate. Eduardo Sacha. Golaço! Uma pintura! Gol! Que golaço! Fim do jogo. A torcida aplaude muito a equipe. Eles jogaram muito e conseguiram uma bela virada. Algum comentário sobre a partida de hoje? Clássico é assim. Não tem zobra.